Aleluia! 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 Meus discípulos alegrados, exultai-me a alegria, pois bem grande é a recompensa que os céus teveis no dia. Aleluia! 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 os vós que agora te traz, porque a verei-nos aqui, bem-venturados sereis como os homens que os rodearem, os excursarem, os insultarem e amaldiçoarem o nosso nome, por causa do nosso filho do homem, alegrai-nos nesta dia e insultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Felizes de vocês que são pobres, felizes de vocês que estão com fome, felizes de vocês que agora chorais, felizes de vocês que estão recebidos. Se não nos olharmos assim, se não fosse Jesus que dissesse estas frases, diríamos que isso não é verdade, porque ninguém é feliz sendo pobre, ninguém é feliz com fome, ninguém é feliz chorando, ninguém é feliz sendo percebido, ninguém vai ser feliz assim. Mas Jesus disse isso, então algo tem de verdade. Jesus, ele não fez só o momento presente, ele vê também o futuro, porque ele é Deus. E ele consegue ver que virá depois deste livro, como nós não conseguimos ver. nem sentir, nem imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam na outra hora. Foi nesse sentido que Jesus disse, que aqueles que são pobres, aqueles que são famílios, aqueles que estão chorando três vezes, aqueles que são perseguidos, esses terão, no meio de Deus, alegria eterna. Imaginemos, meus irmãos, neste mundo, que têm muitas bestezas, já é bom a gente viver, quando todo mundo gosta, quem quer morrer? Imaginemos, na outra vida, que não existirá sofrimentos, lágrimas, nada, nem a morte, nem a morte, nem a morte, nem a morte não existirá. Se a esse mundo já é bonito, as flores ouvidas, o amanhecer é maravilhoso, os pássaros nos recantam, se nós percebemos assim, esse mundo é lindo, Um mar, um cantador, um luar, a terra, é romântico, não é? Tão bonito. Imaginemos como será viver na presença de Deus no céu. É por isso que ele diz, ele está consolando as pessoas. Vocês sofrem hoje, mas terão grandes alegrias. É uma mensagem de esperança. E é bom nós ficarmos atentos, irmãos. E Jesus não está falando nem prometendo alegrias neste mundo, mas sim o outro. É tão interessante isso, não é? Para nós, para estar tão distante, para estar distante, para nós, no momento para o que podemos correr. Tão tão distante. Ah, ó, não estar de olhos. Eu acho incrível, meus irmãos, que Nossa Senhora, quando apareceu a Bernadette em Nourdes, na França, A primeira aparição, a primeira aparição, ela disse Bernadette, eu não prometo felicidade neste mundo, mas sim o outro, lá nos caras felizes. Eles vão bem. Então, aqui nesta terra, meus irmãos, a gente não pode ser um dia com grandes felicidades, com grandes coisas, porque isso é emoção. É emoção. Olha, a gente com menos a espera do pai. Eu estava vendo aquele casal, ele entrou em São Paulo, se não, não. E o casal, ele é um homem com os homens mais ricos do Brasil, milionário. Ele foi para a casa quebrada, na casa estava três empregados, e o casal foi dormido. E, ao amanhecer, os empregados foram descobrindo que eles estavam mortos, porque teve um vazamento de gás na sua intimidade. O casal, o casal mais rico do Brasil. Jovem. Com uma vida pela frente, para esfrutar muito dinheiro, e onde a gente não sabe, a minha ilusão, a minha ilusão. A verdadeira vida está no Céu. eu digo mais aqui junto com Jesus felizes os que acreditam, Jesus falou isso, olha como é feliz é aqueles não é uma pediatura é o que ela é felizes os que acreditam sem ver e nós somos felizes porque nós cremos em Jesus sem ver cremos na vida eterna sem ver nós cremos nesta promessa de Jesus sem ver pedimos sobre isso louvado seja nosso Senhor nos fez